Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não vou deixar que leve as crianças Quanto ódio Você teria sido uma excelente Inquisitora Ela é mais forte que isso Não calça Sim Forte com o lado sombrio Posso sentir dentro dela Série Série Ei, escuta Você ainda pode escolher E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.